Eu, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas indo em direção ao humor, à alegria, principalmente um dia como hoje, uma sexta-feira, onde ainda está passando a novela das oito. Está lá, está lá a novela das oito da TV Globo. E a maior audiência que tem hoje em Currais Novos está aqui. O povo todo. O Ibope é isso aí, gente. Cada um de vocês faz parte do Ibope. E lá na novela das oito, aqui vocês vão ver coisas didáticas. Nós vamos conversar sobre cultura. Vamos conversar sobre um monte de coisas interessantes, bonitas. Lá na televisão, na novela, só se aprende coisa ruim. É, rapaz, aquela menina que é Natália do Vale, Natália do Vale. Ela era, ela, ela, era, Regina Duarte era esposa de José Maia. E, 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 e Natália do Vale era rapariga de José Maia. Aí, aí, Natália do Vale, ele deixou a esposa que era Regina, casou-se com Natália do Vale, que agora é a esposa dele, e Regina virou rapariga. Tá assim agora, o marido deixa. A mulher fica dizendo, chega em casa tarde, viu? Esse feliz, eu tô sabendo que você tá com a neguinha lá perto do bar de... Esculhamba com o cara, o cara diz, vamos saber de uma coisa, pra eu nem apanhar e nem dar na tua cara. Vamos lá, vamos se separar. Aí se separa. Quando se separa, ele se casa com a quenga, e a mulher vira quenga dele depois. Homem, trocar de homem é a mesma coisa de trocar de problema. Fica com a bosta que você tá mesmo. Fique com essa porcaria. É. Tá vendo aí, antigamente, eu comecei a fazer sucesso no país inteiro, e confesso que as pessoas ficavam achando caro um show meu, né, o preço. Porque hoje, tanto Natal, por exemplo, nós cobrando 40 reais a entrada, né, preço único. Foi caro mesmo, é caro. Mas o lá é... E aqui, eu também fico vendo 10 reais, isso eu também acho caro. 10 reais, eu acho que dinheiro é dinheiro demais. Pra gastar, pra ver uma porcaria dessa, é dinheiro demais. Mas 10 reais é muito dinheiro mesmo. Dá pra comprar tanto miojo, com ovo e sardinha, dá pra fazer uma feira pra 15 dias de miojo, rapaz. A menina chegou pra mim hoje aí, olhou assim, E aí, o senhor, o senhor, sabe aquela menina que você viu aí, fez assim, Porra, que mulher gostosa nas mãos, né? Sim, aquela dali é o estilo mulher miojo. Eu disse, por quê? Porque três minutos de conversa e pode comer. É três minutos cozinhando, né? Cozinhando. Aí, eu sei que hoje eu fico vendo, Olha, a pior coisa do mundo é um show barato demais, de 50 centavos, de 30 centavos. O cara, quando compra um ingresso barato, Ele faz, ele entra, né, quando ele entra no show do artista por 50 centavos, Aí faz, olha, essa bosta presta. É, quando é 20 conto, 10 conto, 30 conto, 50 conto, ele já paga e já entra rindo pra gastar o dinheiro. É, é psicologia. Mas, meu povo de currais novos, eu, pra gente começar, antes de começar realmente um espetáculo, Eu queria conversar com vocês uma coisa séria e, em relação ao, a minha vida pessoal. O meu nome verdadeiro é Francisco José Nilton Veloso. Francisco José Nilton Veloso é o nome de quem perde documento na rádio. Na rádio, o pau que tem é Francisco perdendo documento, bebo. E o locutor diz, Francisco José Nilton Veloso perdeu todos os seus documentos, Que, por favor, encontrar e entregar na portaria da rádio, será muito bem gratificado. Isso era pra ser o nome todinho assim, porque é o que eu vejo de Francisco. E eu sempre fui uma criança, e a minha vida toda foi de pobreza, né? Eu, era um menino pobre, mas feliz. Não, não, não dá pra ser pobre e feliz, não é conversa. É conversa. Não, não era agora, agora não precisa. É verdade, eu, não dá não. Pobre, eu sou pobre e feliz. Aí o cabelo diz, eu sou pobre, mas pelo menos eu sou feliz. Com a cara de quer cagar, quer cagar, né? Quem foi que inventou essa história, mano? Né? Rapaz, eu tô querendo mudar determinadas coisas na cabeça, na minha cabeça. Porque, por exemplo, a roupa que eu tinha que prestar, era uma camisa de político. Olha, não tem material mais resistente do mundo do que uma camisa de um candidato. Demora 500 anos pra se acabar. O caba lava. Olha, e serve pra tudo. Serve pra enxugar prato. Pra passar cera no chão. Cera de carnaúba. E serve também pra lavar chevette. De vez em quando, quando o político é nojento, dá até pra limpar o boga, né? Mesmo com a cara dele, o caba tome. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu fico imaginando a minha vida no passado, pra vida que eu tenho hoje. Hoje é camarim. Camarim. Lascado como eu, com camarim. É andando de... TAM. GOL. UOU. Buf. GOL. VARIG, né? Quando tinha. Aeroporto. Check-in. É, um bocado de presépio. Aquelas aeromoças com aqueles... Aqueles... Aquelas mulheres são gostosas de... Maquizão, pô. Dois metros de altura de mulher, com aquela maquiagem da Avon, né? Parece um mostruário, né? A bicha parece um pavão, pintada, parece bozo. E eu fico prestando atenção, escutando aquelas vozes assim. Senhores passageiros, nós agradecemos pela escolha em voar TAM. Nen, nenen, 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 nenen. É, e elas têm um negócio de fazer assim. Duas portas saindo, porque a douta lá embaixo. Mas se é que se cair, correndo aqui, a gente... Se cair, fica faltando esse... Mas isso é coisa de gente rica, andar de avião. Mas eu sou pobre, rapaz. Meu pai disse, Shaolin, você pode ganhar dinheiro que sua molesta, mas você é pobre. A caatinga de pobre só sai depois da quarta geração. A Inhaca é grande. Eu posso colocar o melhor perfume francês. Se eu der uma volta aqui, quando eu chegar, eu tô cheirando a leite de rosa do mesmo jeito de quando eu comecei a minha vida, que é com leite de rosa e alfazema. Peraí. Não tem jeito de tirar a caatinga, não. Só sai depois do neto, birneto, patraneto, pataraneto. É que começa a sair um pouquinho da caatinga da pobreza. E aí, no meu currículo, eu fico vendo essas histórias de viajando de avião, se amostrando. Não, gostei disso, não. Nunca comeu o que presta em casa e fica reclamando da comida do avião. Não, quero não. Não, sem brincadeira. Eu tô falando isso do fundo do meu coração. Quando é uma história de sucesso, tem que se assumir. Eu sou um lascado que estou fazendo sucesso. E ainda bem. Ainda bem. É muito importante que a gente saiba que qualquer pessoa, né? Por exemplo, os meus amigos de infância olham pra mim e dizem assim, Shaolin, tu devia gravar um CD, um DVD. Hoje em dia toda bosta grava. Bota logo pra lascar no elogio, sabe? Isso aí é o quê? Caatinga da pobreza. Ele vai continuar no meu pé até o dia que eu morrer. Teve um dia que eu fiquei com raiva de um que chegou perto de mim e disse assim, Ei, Shaolin, rapaz, tu, hein? Aquelas negas lá do Faustão, hein? Tu tá estourando? Aí eu disse, teve uma. Que eu não tracei por causa de uma besteira que ela disse, que foi Kelly Key. Kelly Key. Ela disse uma besteira. Ela disse, não. Não. Qualquer uma que me disser não, eu digo não também. Também não. Mas eu vou falar uma coisa. No meio dessa beleza todinha que a gente vive hoje, né? Desses privilégios, assim. Eu fico me lembrando quando estou dentro daquele Airbus da TAM. Aquele avião grandão, bonitão. Eu fico me lembrando andando de Curema pra Campina Grande em cima de caminhão de peixe. E eu fico me lembrando até um dia que eu vim visitar a praia de Redinha aqui em Natal, perto de Natal. Era. Um ônibus saiu de Campina Grande, era 11 horas da madrugada, veio chegar aqui. 11 horas do outro dia, de manhã. Aqueles ônibus coletivos, né? Aquela pó barada todinha na calçada, com cobertor. Aquele cobertor antigo, aquele cobertor que é feito de rede, que a gente arranca os punhos. Que o bicho é catingudo, tem uma catinga de bosta, né? Você tem a sua catinga, na verdade. Não é mais esse, você que se enrola nele, não. É ele que se enrola em você. Não, o meu cobertor já me conhecia. Quando eu chegava perto dele, ele ficava catadinho assim em cima de mim. Né? O bicho, que ele tem um buraco lá no finalzinho, você bota o dedão e fica esticado. É a coisa mais linda. E você fica cheirando ele, porque muitos anos de uso, tem peido de feijoada, peido de cachaça, peido de batata, peido de leite. E eu lá, a gente tem isso, todo mundo tem isso, tem isso em casa. E eu me lembrando dessa viagem de lá até aqui, rapaz. Olha, pobre, quando entra dentro de um ônibus, quando vai pra praia. A dois real. A dois real. Vamos embora. Aquela panelona de galeto. Uma farofa. Rapaz, o galeto parece mais uma centopeia, que só tinha pé. É, parece um bicho de pé, só tinha pé. É uma girafa, só pé e pescoço, né? Dentro daquela farofa de cuscuz. Com farinha. E aí, quando a gente vem, todo mundo em pé, ninguém senta. O ônibus daquela velocidade máxima de 35 km por hora. Ônibus de pobre, não é leito, né? Tem aquele barulho, parece uma pessoa chorando. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Aí eu sei que no meio dessa conversa, dessa zoada todinha, tem sempre menino, menino de pobre, é a coisa mais linda do mundo. O meu menino fazia isso, eu fazia isso. Fica botando a mão fora da janela, né? E às vezes, abaixa a janela todinha e bota a cabeça pra o vento. Olha, pra um cara que escutava, um cara que escutava como eu escutava, a Eron, escuto hoje, a Eron moça falar e escutava. Dona Zefinha, mãe de Jess, que puxava na, na, ela pensava que o freio do ônibus é na, é na cigarra. Você é a mossega, né? Que torava, quando torava aquilo ali. Aí eu escuto, eu escutando hoje, a menina dela tá dizendo, o nosso serviço de bordo servirá daqui a pouquinho, o lancinho, né? Mas, rapaz, na época, a mãe de Jess gritava, fazia, é mesmo que eu tava, eu me emociono quando eu penso. A mãe de Jess fazia assim, Botari! Para que Jessin quer cagar! O menino deste tamanho, morto de vergonha, já tava, a catinga no ônibus, já tava, a bufa do menino de sete anos, não é brincadeira, não. A mistura de buchada com carne assada, com... É aquela bufa que tem gosto. Tem cheiro não, quando ele solda, o cabo faz... Aí eu sei, o bichinho desce, morto de vergonha, o motorista, só por safadeza, gente. O motorista, só por safadeza. Ele para num canto onde não tem moita. O bichinho vai pra bem pertinho do ônibus, assim, perto do pneu, quente. Duas horas da tarde, quente, que só amulesta. Aí... Aí solta aquela evacuada que tem, que fala, porque tem umas cagadas que falam, né? É, tem umas que conversam com você mesmo. Por exemplo, tem uma que eu já soltei, que é assim, ela fala, ela fala, bota esse prato pra lá. Pode prestar atenção, tem umas que você nem ressaca, é. Lá assim... Aí o bichinho saltando, quando vem subindo, aí a velha pra matar, terminava pra matar o menino, de vergonha, disse, Tô limpo com o direito, né? Aí o bichinho sobe, e lá vai aquela comandita até a praia, quando chega na praia, tem um caba quase morto. O caba tá morto, morto. De, de, de... Um infarto. De tanto encher um pneu, uma câmara de ar, de pneu. Pra poder tomar banho na praia. As meninas, pra se amostrar, vou me bronzear com coca-cola, mãe. Tem as meninas que se bronzeiam com coca-cola. Quando não é com a graxa da galinha, não é com o óleo da galinha. E na volta é aquela insolação, tudo assado. A mesma animação que veio, não é a mesma na volta. Aí um grita bem baixinho dentro do óleo, faz, Tem minâncora, e... Né? Tem pra mim. Aquele monte de pobre encebado. É a coisa mais linda do... Eu fazia isso, não. E tem mais jeito. Eu gosto, eu vou no meio dos ônibus do povo, eu vou mesmo, eu gosto. Ah, mas hoje, né, eu fico feliz demais por poder ver isso de forma bem-humorada. Mas vocês não sabem o que é ter uma namorada. Conseguir o chevette, o carrinho que o pai dá. O pobrezinho do carro que o pai dá. Um litro de gasolina. 80 centavos pra comprar um Guaraná, encher de gelo e ficar dizendo que é uísque, é todo mundo no final. Na festa todinha, até as 4 horas da manhã, consegue. A menina vai saindo com ela, o chevette é um carro fila da mãe, que ele tem vontade própria. E quando o caba vai ligar, se ir amostrando, porque pobre tem a mania como eu tinha mesmo, essa mania de encher o chaveiro de um chevette, de um pobre. Parece um carcereiro de detenção. Tem chave do guarda-roupa, do banheiro, chave da geladeira, chave de tudo que você pode imaginar, inclusive a do chevette. Aí ele começa, né, aquele cheirinho azul, não tem um cheirinho azul da dor de cabeça em prego? Aí ele vai ligar, o chevette tem vontade própria e não quer sair nem com a molesta. E depois começa a rir, mangada a cara da gente. Dá uma vaia no final, quando pega. Eu sei que, por exemplo, gente, vamos assumir, vamos assumir a verdade mesmo, no fundo do coração. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, que eu já fiz, e a maioria dos marmanjos também aqui já fez. É o seguinte, sentado em casa assistindo Sessão da Tarde pela TV Globo. Quem nunca teve aqui um calção da Educação Física do Colégio Estadual? Aquele calção azul, que tem uma, um, três listas brancas aqui. É o único calção do mundo que é boca de sino. É, na verdade, aquilo é uma saia. Aí eles dão um ponto aqui embaixo, aí vira calção. E aí eu chegava em casa com aquele calçãozinho, e sentava na cadeira, botava o pé no braço da cadeira assim, a perna, assistindo Sessão da Tarde daquele filme, daquela loura bem inteligente que é Lens. Aí eu ficava assistindo, olhando, aí de vez em quando, não tinha ninguém em casa, eu vou assumir o que é um costume que a gente tem quando é moleque. E às vezes leva, né? E botava a mão assim na perna, ó aqui. Ó aí, aqui desse lado tem uns cabos que fez. Aí vai descendo por aqui, lá pra debaixo da regada. Quem tem, quem nunca teve aqui cueca de copinho? Cueca de copinho é o seguinte, é um real, vem um copinho de plástico, com três cuecas dentro, você vê como é barato. A cueca de copinho, ela se dissolve com suor. Você está andando com a cueca de copinho e de repente ela não mais existe. E eu lá não tinha o que fazer, não tinha comer, né, um lanchinho, não tinha nada, e botava a mãozinha lá, e biridi, e biridi, biridi. Aí voltava com aquele negócio ali que vinha umedecido entre a regada, a viria e a cueca. Nesses quatro dedinhos, aí vinha assim, ó. Tá vendo? É, 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 assuma. É, assuma. Na verdade, era mesmo. Por exemplo, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, Marcelo, lá de São José do Egito, que ele guarda, ele quando faz isso, ele guarda no tupete. Chegar alguém, ele faz, diz, bicho, beleza. Rapaz, foi mesmo, rapaz, eu não acredito não. Não diga um negócio desse. Não, rapaz. É mesmo. Pela, mano. Eu sei que todas essas coisas servem pra gente lembrar, e eu não quero nunca esquecer, da minha doce e querida infância, adolescência, né, como eu já disse, e a minha feliz pobreza. O que danado pobre tem, que antes de cagar tem que avisar? Acaba, tá num canto assim, chega assim e faz, pode ver, numa roda de amigo, não tem esse negócio não. Tá dentro de casa, pode tá acontecendo qualquer coisa, ele faz. Mãe, eu vou lhe dar uma cagada. Ele não caga se não avisar. Da prisão de ventre, a cagada, olha, não precisa de lactopurga, de engove, de nada. É, tem que avisar. Quem não avisa não caga, mas não é mesmo, mano. E aí? Se não tiver ninguém em casa, ele vai pro meio da rua e procura alguém. E aí, beleza? Beleza. Que horas são os cabos? 9h45. Dá uma cagada, eu volto já. É. Menino de rico, menino de rico, por exemplo. É uma coisa impressionante. O menino do rico tem um jeitinho assim, meio... Papainho... Eu queria que o senhor comprasse um Playstation 2 pra mim. O menino de pobre chega pro pai e faz, pai, eu que... Não termina a frase, eu queria não, que o pai meta a mão no pé do vidro, que não tem, no vocabulário do menino de pobre, não tem o verbo querer, não. Tipo, e tem mais. O menino de rico, quando cai, eu já contei isso pra vocês, ele cai aquela maciez, né, no tapete, ó. Menino, quando é um menino de pobre caindo, naquele cimento encerado com cera de carnaúba, bate a cabecinha, no tamanho da de chaulinha, assim, bate no chão, que ecoa, parece que caiu dentro de uma igreja. E o menino de pobre, ele não chora, se ele não vê a mãe. Ele não chora, ele faz... Procurando a mãe. Aí dá uma carreirinha. Encontrou a mãe... Tomou o choro. Corre que o menino tomou o choro. A mãe já fica, né, ela diz assim, deixa comigo, deixa ele se lascar aí de novo, quando ele, tá, que ele procura ela, que acha, ela faz, ah, chora. Engula-se, engula-se, topa. É impressionante. Aí é onde tem essa alegria, essa felicidade que nós temos hoje, né, de fazer um humor de observação. A gente observa as pessoas, os humoristas observam as pessoas e aí, a partir daí, começa a história de imitar. Por exemplo, o jovem de hoje. Me desculpe, mas eu vou falar. Eu não entendo. Não é eu não gosto, é eu não entendo. Gente, eu não compreendo a história do jovem gostar de... Tati quebra-barraco, por exemplo. O que molesta é Tati quebra-barraco. Qual é, olha, qual é a ideia que tem Tati quebra-barraco, né? O, 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 o rap, o rap é bom. É, é bom mesmo, é que eu não entendo. Mas, por exemplo, por que é que todo cabra de rap tem que ir... Eles têm um jeito de vestir diferente, né? E eles têm, assim, pra cantar rap tem que ter tido, parece que paralisia infantil. Porque eles são amalamanhados. O jeito de andar é assim, meio todo. Se essas duas lâmpadas não me matarem até o final... Eu sobrevivendo, eu faço uma festa grande aqui dentro hoje. Aí, tem também um negócio... Meu povo, o cara é como eu com meus 48 anos de idade. Eu fico olhando como é que a juventude hoje está. Que eu estava com a minha esposa em casa. E ela, lembrando, a gente escutou uma música. E ficou se lembrando do tempo da gente, que a gente fazia uns bailinhos assustados. O nome era assustado. Sarau, sei lá. Hoje em dia é rave. Rave. As músicas que a gente escutava, músicas internacionais, eram belíssimas músicas. Mesmo que não entendesse, mas era bom demais. Ó, eu fico imaginando, eu com a minha mulher, né? Me lembrando da época que eu tinha 14, 15 anos de idade. E a gente dizendo assim, essa música parece com a gente. Eu fico imaginando a molecada hoje, de 14, 15 anos de idade, com a lacraia, cantando. Vai, lacraia, vai, lacraia, vai. Aí, o cabo olhar pra ela e dizer assim, é a cara da gente, né? Bicho, eu sou da época que o forró... Era um forró espetacular. Por exemplo, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Ó. Luiz Lua Gonzaga. Luiz Gonzaga, nada mais, nada menos. Pra quem ainda não conhece, não ouviu falar, a molecada ainda, era um grande cantor. O nosso mito maior do baião, né? Conhecido rei do baião. Ele tinha um olho assim, como quem botava um argueiro. Ele tinha um argueiro dentro do olho. Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E os amigos que lá deixei Eita, coisa linda! Quer ver bonito? Bonito é você ouvir forró como, por exemplo, Cirana e Cirina, eu gosto demais. É. Cirana e Cirina. Ó. Mulher ingrate fingindo Não ignorarei dizer Todo mal da minha vida Só vem do céu pra ceder Segui-se nos dedos em calos Com sorrisos e beijos maus Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem pausa Ó mulher por tua casa Ó mulher ingregada Cirana e cirana e cirana e cirina Olha que forró bonito, né? Bicho, porque era um forró que você dançava Um pra cá, dois pra cá, De repente, patã, 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 né? Agora, hoje em dia, o forró é assim. Aí eu fico Eu fico pensando No final eles vão pro motel? Como? Cansado E tem a história, né? De que quem melhor dança nos forrós de hoje O cabelo é viado Como é que? Pra todo viado dança bem, né? Né? Meu amigo A verdade Seja dita É É O forró Que Tá aparecendo aí Tem uns cabras Que cantam bem demais Mas os cabras Tem uma cara feia Que eu vou dizer um negócio Não Eu sou amigo de um deles Que uma menina olhou pra mim E disse Charlie, pelo amor de Deus Deixa eu ver É, me mexe Eu sou louca por esse homem Charlie, pelo amor de Deus Eu pensei Vem cá Aí depois tu traz Viz? Viz? Fazer um improviso com a galera Aí, ó Deixa ele vir pra cá Charlie, pra dar um beijo nele Porque Ele é muito lindo Sabe quem era? Edson Lima Da banda Gatinha Mãe Rosa É Meu amigo Eu gosto demais dele Mas ele não é lindo desse jeito Todinho, não Edson Lima Tá até mais Tá até diferente De forma Ele era Redondo Agora tá oval Agora que canta bem Canta Mas canta com quem tá na privada Comecei Chico Como é que é Ser o melhor humorista do país E tá assim nessa virilidade Nessa Como você tá bem Aos 78 anos de idade Como é que você se sente? Ele disse O menino Eu me sinto O bennei O menino Ele disse E é, Chico Tô, tô, tô Bijando e cagando Nas calças Não tô sentindo Mas Chico É, Chico Mas assim E na parte sexual Na parte sexual, Chico Como é que tá Ele disse Tô fazendo coisa Que menino de 14 anos Não faz Não sou o que esse Tô três nós na rola Mas ele me disse O professor do humor do país É Chico Anísio Ele me falou Uma coisa impressionante Saldinho Se você quiser Fazer sucesso Vai Me dê aqui Me dê aqui Ele limpou em todo canto Esqueceu do pior Que é o olho Sua no olho Eu fico imaginando Você vê que eu vou ter Sempre esses lampejos De pobreza Eu fico imaginando É Como é que um rico Um rico por exemplo Quando a gente tá vendo Um rico comendo Que ele termina de comer Ele pega o guardanapo Assim na pontinha E vem Isso aqui E joga Será que no boga É do mesmo jeito Isso é um pouquinho É coisa de doido De doido Não leva em consideração A besteira dessa Mas é assim mesmo Bom Eu sei que eu tive Depois disso É Ouvindo o Fausto Silva Me chamar Eu escutava A primeira vez na televisão Na Globo Foi terrível Que eu escutava ele Fazendo assim Aquele jeito suave E sereno Que ele tem de falar Com as pessoas Assim no domingo Ele fazia Daqui a pouquinho Galera Enxalim Meu cara Vem de Campina Grande Aquilo dava uma dor Aqui por dentro Misturava Feijoada Com angu Papa Arroz De leite Tudo aqui Subia de si Arrotava da vazia E aí eu Oh meu Deus E eu aquilo Sabe como é A primeira noite De uma virgem De uma mulher De uma menina Como é que ela fica Eu ficava desse jeito Quando eu via E aí galera Dentro de 3 minutos Enxalim A mesma coisa Quando um rapaz Dizia assim Pronto Agora deixa que eu vou colocar Deixa aí Fique tranquilo Pode ficar tranquila Que nós só vamos conversar E ela faz Hum Hum Aí quando vai deixando Era exatamente a mesma coisa O Faustão dizendo É É meu Daqui a pouco Vamos chamar o Shaulino Vai entrar aí Já tá aqui no camarim Pô O cara é uma fera E tudo Era do mesmo jeito Como se fosse a menina Com um rapazinho Namorado Na primeira vez Ela dizia Pronto Tô 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 Viu Aí ela fazia Não 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 Tire 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 I Peraí Tá doendo aí quando o cabra vai não, 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 vinha, vinha eu nem queria entrar e nem queria sair pelo nervosismo porque dói e dizem os melhores homossexuais do país que o que dói não é dar o que dói é resistir então não resista não que a coisa fica bem tranquila aí eu sei que pra agradar o Fausto Silva eu tenho que entrar com as melhores performances de humor do país o que era que eu ia fazer? Faustão olha pra mim e diz seguinte, Shaolin, queria te falar eu queria que você fizesse uma coisa aqui diferente o Fausto Silva, o jeito do Faustão que eu vi nu esqueci de falar isso, mas a gente vai voltar ele nu, os mamilos dele são aqui embaixo o umbigo é aqui, perto do pescoço o umbigo dele, por isso da calça olha ali no telão parece um boi parece um boi, né um olho, outro olho e o bico do bicho vamos fazer aquele vamos fazer isso aqui vocês olhem pra aqui como se fosse a cara de Faustão vamos fazer o bicho falar, né é isso aí galera arrepia, feira com raiz novo são lindos tá vendo? tá vendo? foi o que eu falei foi o que eu falei pra pra Carla Pérez pra uma bunda fazer sucesso não precisa mostrar nem dar, ela nua não tá vendo? a primeira vez que eu vejo uma bunda sendo aplaudida foi aqui agora com raiz novos aplaudiram aí valoriza o que é da terra porque se ninguém comer um dia a terra vai comer olha eu vou dizer a vocês uma coisa eu chegar o Faustão olhar pra mim e dizer eu queria bicho que você fizesse uma coisa diferente é é sabe por que meu? porque todo mundo que vem aqui bicho tem um negócio de querer fazer o Maurício do Ceará quando chega aqui ou quer contar piada ou quer imitar e ele queria que eu ajeitasse uma cama de ar de uma bicicleta eu humorista imitador pra contar piada ou pra imitar eu ia fazer o que? com aquele filho lá tá certo eu vou fazer umas coisas pro senhor ver pra ver se o senhor gosta aí ele tá certo vem aí lá vai eu sofrimento 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 por que os homens de hoje em dia né? estão tudo você vê uns cabelinhos pra frente uns piscisinhos tudo era bom era no estilo da gente na época da gente 80 70 90 o capa que não coçasse os ovos não era macho não e os velhos no calçadão o capa reconhece o velho aposentado quando você vê ele aqui e ele conversando o tempo inteiro isso a goela de um velho tá ligado diretamente com o saco porque ele só conversa aí eu tava dizendo lá em casa que a menina quando chegasse em casa da escola e deixasse o serviço no ensino da vida depois ela não deixava não aí eu peguei um ar sabe? conversa de velho é assim olha tem que ter uma fé fenomenal pra pra atingir o sucesso na TV Globo e o Faustão me pedindo eu inventando o que é que eu vou fazer oh meu Deus eu me lembrei da época que eu chegava em casa de madrugada bêbado em casa cheio de cachaça quatro horas da manhã o caba com aquele gosto de cemitério na boca é porque o caba quando tá liso nessas festas por aí ele toma cerveja cachaça cunhaque rum campare água de fossa mijo o que tiver ele bebe e depois pra fechar o firo no final da noite ele come aquele cachorro quente chamado sovaco que o vinagreto se balança de tão antigo que é tem um estaporuzinho dentro dele assim o caba dá aquela dentada nele fica aquela catinga de sovaco na boca e não sei que a gente diz que é honesto mas é mentira não é honesto não sincero com as pessoas não é não porque o que tem de gente nessas festas com bafo de boca o caba não tem coragem eu duvido que um aqui tenha coragem de olhar na cara do outro e dizer assim meu irmão tu tá com a boca podre bicho tu tava comendo bosta era bicho porque tem danado que o filho o filho de uma égua do caba que tem problema de hálito ele só quer falar em cima de você é meu irmão é é né e eu quando chegava essa hora em casa aquela né madrugada que ele ligava a televisão tava lá no fala que eu te escuto da Record o fala que eu te escuto é aquele programa que tem os pastores né os bispos né eles são faixa preta empregação é eles tem eles são faixa preta né é pode ver que todos eles tem a mão assim né é assim já é o jeitinho de pegar o dinheiro não deixa aqui não deixa aqui não deixa aqui não deixa aqui meu amigo minha amiga eu quero dizer a você meu amigo minha amiga e eu prestando atenção bebo em casa é com você que eu quero falar com você que chegou em casa essa hora é com você gente com você que está endividado você que está sofrendo por causa da traição da esposa não os bichos tem um adivinhão no boga porque eles vão mesmo lá dentro do problema se correr o bispo pega e se ficar o bispo come e aí eu cheguei fui lá direto tirei uma onda sentei fiquei escutando a conversa e ali eu tive toda a ideia de tirar de dentro de mim o melhor com muita fé né e lá na frente do Fausto Silva não está me lembrando disso e fazendo as imitações a outra que eu fiz eu disse meu senhor como é que eu faria por exemplo para Faustão diferente um Reginaldo Ross porque Reginaldo Ross para mim ele canta como mesmo ele todo entrevado como está mas parece que é assim uma bicha que joga capoeira é Reginaldo Ross eu já perguntei a ele Reginaldo Ross tu é viado eu conheço meu amigo ele disse Chaulinho eu queria te falar que um dia não sou meu disse que um camarada estava lá embaixo Reginaldo Ross cantando o garçom bêbado chorando aí o bebão quando ele fez me deite aí dá um silêncio aí o bebê fez tranquilo Reginaldo eu também sou viado e nada e o Faustão porra é isso aí bicha a coisa mais difícil que o cabra tem que fazer na vida é um rico rir o pobre não o pobre quando rir é assim é chuta a cadeira mete a mãozada quando uma velha cai na rua uma velha de 80 90 anos cai na rua o pobre o rico não vai lá minha senhora o que aconteceu ai meu Deus tadinha o pobre ajuda melhor do que o rico porque o rico só fica falando mas antes do pobre ajudar o que é que ele faz ele dá um gritinho ele faz iiii perdão iiii ai fazer o que algumas figuras do meu do meu cast de produção tem aqui Jotinha, Juan tem o Nego Valdo meu irmão que trabalha na minha produção tem muitas outras pessoas Raílson, Ricardo e eu queria agradecer a cnagitos.com que está aqui também de Curras Novas o site internacionalmente conhecido obrigado e dizer também que o pessoal da minha produção as vezes fala Shaolin não faz isso direção de show pede pra você não fazer não faz um personagem antes aquilo que você faz na televisão não faz no show não porque bicho não está trabalhado não está isso não está aquilo ai tu acaba sujando o personagem só que o meu maior diretor é o público porque se eu fizer aqui vocês aprovarem o mundo aprova então me desculpem me perdoem a produção aí direção minha mas eu quem manda em mim sou eu vamos tomar um ah que bárbaro ai gente deixa eu contar ai ai eu vou cantar uma música bárbaro lindinha bonitinha bonitinha pra vocês e essa música quem se mexer com essa música ai e foi aquele groto lindo gostoso é porque tem tendência a não é que eu quando eu faço imitação assim de boiola o pessoal sempre pergunta né chaulinho como é esse negócio tu é ou não é ai tá vendo como um viado reconhece o outro ai fala pra ele ficar calado ai eu sei que eu cheguei a imaginar como homenagear os homossexuais desse país que sofrem muito os homossexuais principalmente da classe masculina é verdade eles sofrem muito porque lésbica é homossexual feminino ora bolas e sofrem muito tanto com o preconceito quanto o preconceito grande preconceito aguentar aquilo não é corra pra qualquer um não tem que ser muito macho e eu fui buscar no meu baú de coisas de tralhas velhas uma figura pra imitar pra homenagear os homossexuais que eu tenho certeza absoluta que esse desejo né fornicador né é verdade que o homem tem porque é o seguinte tudo bem o cara não não é doença é escolha eu entendo é escolha mesmo mas o Clodovil aí nas suas loucuras um dia desse inclusive Clodovil na minha opinião é o político mais sério do país porque é o único que não tem o rabo preso vocês vão ver como ele vai soltar aquele rabo velho lá dentro de Brasília tô falando sério é verdade mas Clodovil disse assim que acha que isso é uma palhaçada querer casar um com o outro ele acha que isso é extremamente arrogante e agressivo a sociedade brasileira eu gostei da conversa daquele viado rapaz e ele dizendo isso e disse assim olha pra você ter ideia Deus criou foi o homem e a mulher pra se procriarem Deus criou Adão e Eva porque se fosse pra ser viado era pra ser Adão e Ivo e tem mais e tem mais vou colocar dois homossexuais numa ilha deserta e vou voltar depois de 20 anos pra ver se tem três então é homem e mulher mesmo e tudo agora a outra coisa é desejo sexual é práticas de né negócio da carne gostoso mas menino é isso é coisa de amor tudo bem ora quer dizer que daqui a pouco existe uma doença né ou uma escolha chamada zoofilia é lembra de um filme que passava no cinema o jumento gozador é sim senhor não vamos ficar com vergonha disso não vamos assumir essa história daqui a pouco vai estar no super pop da Luciana Gimenez dizendo é porque eu gosto do meu casal não vou casar com ele não é da conta de ninguém aí a gente vai ter que casar um cavalo com uma pessoa um cachorro com uma pessoa né vamos bedebrear vamos parar um pouco esquentar esquentar o feijão pra ocupar com a comida é esquecer essas outras coisas cada um tem uma escolha agora cada um sabe como é que faz você imagina se eu fosse tomar banho no meio da rua e dizer não é pra ter preconceito uma porcaria nua dessa que eu estou falando isso exatamente porque a figura que eu trouxe pra imitar nessa homenagem foi Chico César Chico César de Catoledo Rocha aquele negrinho maravilhoso cheio de ideias boas de grandes letras e músicas Chico César eu tive uma curiosidade e perguntei a Chico César que eu acho que Chico César não foi parido como um não um ser humano normal não eu acho que ele foi arrancado da terra aquilo é um abeterrabo uma cebola vermelha é é um não é um tupetezão bicho é verredondinho agora você imagine que Chico César foi convidado pra tocar nu na praia de Tambabe em João Pessoa minha gente imagine Chico César nu daquele tamanhinho com aquele tupete ora se ele não toma conta do cabelo da parte de cima avalie a toceira de capim que tem na parte de baixo aquilo ali nu aquilo ali nu é como um baralho tanto faz estar assim com a cabeça pra cima como de cabeça pra baixo é a mesma coisa você imagina e eu acho que o homossexual por exemplo o masculino como eu tava explicando merece essa homenagem pra gente falar que eles existem mesmo estão por aí em todas as famílias tem ninguém pode negar né e aí eu de repente pensei como é que eles são a diferença entre um e o outro por exemplo o sapatão e o boiola o baitola o baitola ele é animado por natureza né você só vê um viado triste chorando quando ele não conseguiu nada numa festa não tem coisa mais linda do que o olhar concentrado de um viado num banheiro público não quem é homem sabe o que eu tô dizendo o cabra tá lá ali tranquilo ele chega e fica é tua é tua aí o cabra faz né com oviu nome com oviu nome com oviu nome conhece não não conhece não aí ele pega e diz prazer em conhecê-lo rapaz eles são animados aí eles tudo eles tiram uma piada por exemplo tem uma história de que eles quando vão contar olha mesmo a animação de um viado gente menino tu não sabe o que aconteceu mãe morreu a velha tá irreconhecível a carreta passou por cima menino tá assim de gente lá em casa comendo bolacha creme croque tomando chá de ave doce a noite todinha você vê o que é mãe é mãe né quando é um sapatão sapatão usa as coisas a roupa lá embaixo os peitos mochibos de Cássia ela vem aqui o que foi Cássia tirei na mega cena essa porra é o bicho mais pra baixo que tem no mundo é o tal do sapatão é extremamente importante o estudo a cultura estudem porque se vocês não estudarem vão acabar assim é importante é importante e eu pra conquistar os poderosos depois Carlos Manga a Luís e o Legei lá na Globo foi mais difícil ainda eu precisei aprender a falar e a cantar em italiano italiano é uma língua linda maravilhosa e eu cantei em italiano achei espetacular e vou dizer a vocês meus conterrâneos nordestinos vizinhos aqui da minha querida Paraíba é verdade todos vocês todos vocês são e tem a mesma inteligência que eu tenho ou muito mais ainda eu tenho muito mais certeza vocês são muito melhores que eu sou eu tive que aprender a cantar e vou dar uma palhice quem quiser aprender junto comigo a cantar italiano vai aprender agora a música é caruso um dos eruditos mais famosos desde a época não deu no menino não, deixa o menino aí e a música caruso eu peço um pouco de silêncio para vocês aprenderem bem usa esse dedo aqui a boca para cantar essa música em italiano é simples agora isso eu preciso de emoção por favor quando a frase é grande usa os cinco dedos peraí galera por favor gente eu vou tirar o dedo e vou cantar realmente agora na letra em italiano por favor emoção me ajudem na concentração também atinem para a letra eu vou dar uma cagada no banheiro da ralabiária é tanto sofrimento é igual quando eu vou dar uma cagada no banheiro lá de casa que é muito foda uma vez eu misturei bilhão de buchada com batata dentro do intestino e a caatinga saia do banheiro e chegava até na sala e o povo já se tingolou e quando a merda sai e quando a merda sai chega tu ero e quando a merda sai eu não disse que o pessoal daqui era sensível entenderam entenderam é muito bonito isso olha gente para a gente finalizar isso aqui com muita alegria cadê cadê os agradecimentos eu quero agradecer logo de cara a todo mundo que tem ajudado a gente aí nas parcerias quero agradecer a presença de todos vocês aqui quero dizer que para mim é um extremo prazer de receber esse presente eu queria pedir desculpas eu peço é errado um artista pedir mas se de alguma forma eu machuquei o pensamento o coração de alguém porque falei uma coisa mais forte ou outra mas eu quero dizer que isso é extremamente importante o ser humano que tem dentro dele sair de verdade a sinceridade porque as vezes dentro de casa a gente faz coisa escondida muito pior fora da rua fica tirando uma onda de santo e dentro de casa fazendo pior quero dizer a vocês que para mim o Papa João Paulo II por exemplo aquela santidade toda ali aquela coisa toda bonitinha eu tenho certeza absoluta quando eu estava a pregar um quadro na Capela Sistina lá no Vaticano com aquele martelinho lindo e aquele pregozinho aqui no dedinho dele que ele pegava o martelinho bonitinho e jogava no preguinho e errava a cabeça do prego e acertava na cabeça do dedo o que era que ele pensava será que ele dizia ai que dor maravilhosa é nada o cara na hora que bate uma martelada aqui pode ser a freira mais santa do mundo e o crente mais santo do mundo quando pega aqui faz se chegar alguém perto ele é é aqui dentro quando Jesus Cristo olhou para o o camarada lá o fariseu e disse assim o reino do céu né está dentro de vós é dentro de vós então o que tem dentro da cabeça está apertando o reino do céu está deixando banho então é de dentro para fora eu até diria não são as religiões diga a mascosta que a letra dele está pior do que no ano passado o o o o que o que as pessoas pensam em religião né eu digo isso com muito carinho obviamente respeitando a todas mas aberto a discussão eu sempre digo isso em todos os meus shows é que eu acho que na verdade quem tem poder para dividir e colocar em assembleia as pessoas é só Jesus e pronto e acabou se é ele que vai dividir ou é ele que vai levar o povo dele mas sexta-feira forrozão bota para descer forró da lua forrozão bota para descer na sexta-feira sexta-feira é hoje né na outra sim sim e é mas eu gosto churrascaria ixi mas rapaz tu churrascaria portal do seridó o que isso aqui é apresenta que está escrito aqui a a a a a a a guinello sim mas agradecer também boi na brasa né nós comemos demais hoje lá João 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 está aí João passei na casa também passei na casa do prefeito hoje só comi uva uva foi uva meu grande amigo Zé Lins né é Zé Lins eu acho que eu vou me chamar de Xa Lins né pra ganhar moral com o homem madeireira nascimento ponto celular que fez um espetacular uma promoção espetacular alaíde cosméticos rede seridó de supermercado seridózão né kaiser e coca-cola unifarma cides cides tv a cabo cides com o pastor João João Batista né o bicho do Zói bonito o Zóião o jornal o jornal a notícia ao aeroclube né a Romulus som né que são esses moleques aí maravilhosos né e que o som tá espetacular sites beady night clickfest e CN agitos eu vou eu vou eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer não tem um pedindo o Lula aí é é engraçado é engraçado Joelma eu vou fazer Joelma se aqueta mundiça ó Joelma é uma coisa impressionante eu vou ter que ir aqui chamar Joelma o Lula eu tava vendo agora o Lula dando entrevista rapaz mas ele tá mimoso não tá povo brasileiro eu quero fazer uma aliança com todo mundo eu quero pegar praticamente todos os partidos e transformar num povo só eu já ganhei eu quero ser o presidente da família da minha família sou fã do Lula sou amigo particular do Lula tomei grandes cachaças com Lula também e aquilo tem um bafo de aile que não é brincadeira menino é engraçado você imagina um Lula daquele fazendo com o dedinho assim quando ele faz assim Shaolin eu quero te falar umas coisas pra te dar conselhos sobre a vida primeiro aí o dedinho dedinho né a coisa mais linda que o Lula faz com a mão que eu acho é quando ele solta uma bufa puf né aí ele faz afi Maria três dedinhos parece um parece um preazinho sabe mas eu vou chamar aqui vou fazer aqui uma das das maiores revelações de personagens né no caso minha meu no caso o personagem é meu a personagem é minha não é certo deixa eu falar uma coisa pera por que eu sou eu sou eu não só sou esse corpo bonitinho eu sou eu sou cabeça eu sou Lula mas eu sou cabeça eu sou uma pessoa inteligente eu sou compositora eu compus eu compus é que eu tô fazendo eu cheguei pra uma amiga minha aí eu disse eu tô fazendo quimioterapia aí ela disse na estadual ou na federal aí eu disse olha eu compus eu sou inteligente eu sou inteligente eu sou inteligente eu compus por exemplo compus era um furunco que eu tinha na bunda eu espremei eu pus e saiu o carnegão todo eu compus umas músicas muito bonitas eu compus assim qual foi a música que eu compus Florentina Florentina essa daí eu não compus não bota o tempo pra ver se eu fiz e quando a saudade insistir insistir de chamar perto de mim imagino que você está aqui cadê? meu anjo meu sol no meu coração te amargo esportando a solidão eu também amo eu também amo vocês eu gosto eu estou falando igual a gente tiririca né eu estou né pros que por mod pros causos porque eu quero dizer falar uma coisa pras mulheres só pras mulheres pras virgens pras mulheres casadas e pras mulheres miojo que são as prostitutas né que eu respeito porque não porque no começo da minha carreira não foi fácil do jeito que hoje não que eu tenho avião 14 carretas um bocado de dinheiro um bocado de carro importado não gente pra começar a minha carreira eu tentei até ser rapariga é porque eu não consegui eu não tinha competência pra isso não aí eu fui aprender gente vocês que são casadas por favor o marido de vocês às vezes querem que vocês façam coisas com ele como ele faz com as raparigas no meio da rua não precisa rir não gente não por favor não rir não que isso aqui é uma parte séria do show se fosse não vou contar não porque é o seguinte a mulher às vezes mas coxa cala a boca aí aí eu cheguei aí eu cheguei a essa conclusão que a mulher tem que ser uma sabe assim uma ordalista tem que dançar pro homem tem que tirar a roupa e principalmente não negar em fazer o sexo oral é porque a mulher quando é casada ela tem medo é um medinho que ela tem porque às vezes o homem não lava direito não balança ele acha que balançou tá novo não tá não fica uma caatinga de tucunaré que não é brincadeira mas vamos lá vamos lá a mulher casada ela se sente a mulher casada ela faz assim ela quando vai fazer quando se submete quando o homem consegue convencê-la ela faz assim ela se ajoelha com medo fica olhando pra cara dela o tempo inteiro aquele negócio aqui na frente fazendo sombra nela né aí ela fica com medo ele pega aqui na cabeça dela aí quando ele diz chegou ela faz é o medo da posição submissa a posição submissa agora já quando é uma prostituta uma miojo quando é uma miojo ela faz assim ela ela dá um beijo já se ajoelha olhando não não precisa pegar no cabelo dela na cabeça dela de jeito nenhum ela que pega na bundinha dele na bundinha dele aqui atrás é aí tchuf e tchuf e vários tchuf 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 aí ele diz chegou ela faz foi agora agora quando é a meninazinha virgem quando é uma virgenzinha aí ela faz assim sabe ela vê aquele negócio aqui na frente aí faz assim com vergonha ela joga um monte de cabelo pra cima aí tome um saculejo aí ele diz chegou aí ela faz olha olha gente uma curiosidade eu queria que você filmasse minha boca dá pra você fazer um close na minha boca tá vendo minha boca vem direitinho a minha boca no meio a boca no meio faça de conta que isso aqui é isso aqui da mulher certo é a parte de baixo certo você já sabe o que é porque tem criança a gente vai fazer de conta que a criança não sabe porque a criança sabe muito mais o que é periquito do que eu peraí aí tá lá aqui a boca que é uma curiosidade que o humorista tem que eu ficava pensando como é que fica a partezinha lá a chavasca como é que fica ela a dançarina a bailarina porque eu tenho os melhores dançarinos do país os meus dançarinos são tão bons eles caem do céu que eu tenho a pediatividade Obrigado.